Novamente nós estamos aqui para falar de cultura, de movimentações e tem uma coisa muito boa para você. Olha aí, presta atenção, é o PNAB. Vamos saber o que é o PNAB no município de Sapezal. Esse dia, primeiramente, bom dia, estamos de volta novamente com as nossas entrevistas, passando informações aí para a nossa população. Bom, a pergunta é, o que é PNAB? Que bom estarmos de volta para trazer coisas boas para a população de Sapezal. E a PNAB é a Política Nacional Aldi Blanc. E essa política nacional, ela está voltada para os agentes culturais. Você que é um agente cultural, que faz a cultura em Sapezal, é nosso convidado a participar da PNAB. E Sapezal, nós temos várias categorias. Livro, fotografia, teatro, dança, pintura, gravação de música e fomento cultural. Essa é importante a gente dizer, a participação. É somente para pessoas que moram em Sapezal, como é que funciona? Exatamente. Essa participação, esse agente cultural tem que ser residente em Sapezal há mais de um ano. E ele tem que comprovar, na hora que ele faz a sua inscrição, preenche, está tudo dentro do site da Prefeitura. Já está aberto o edital dessa Política Nacional Aldi Blanc, que é a PNAB. Já fizemos o nosso plano de trabalho. E está aberto esse edital. Então, você que mora em Sapezal, reside há mais de um ano e faz cultura, se considera um agente cultural, é convidado a participar e se ingressar em uma dessas categorias. Livro, fotografia, teatro, dança, pintura, gravação de música e fomento cultural. Então, venha participar. Você, agente cultural, é nosso convidado especial a participar desse edital, preenchendo o seu projeto, fazendo a sua inscrição. E lembrando, esse projeto foi aberto a semana passada, o edital, e vai até dia 11. Então, essa semana encerra a inscrição para participar da Lei Aldi Blanc, que é a PNAB. Então, você é o nosso convidado. Entre no site, procurem participar e lê todo o edital. Tem vários valores. Então, para cada categoria, começa de R$ 7 mil, dependendo do artesanato, por exemplo. São dois artesanatos oferecidos, R$ 7 mil para cada participante. Nós temos uma comissão que vai avaliar os projetos inscritos dentro desse tempo. A comissão são os cinco membros. Então, você é nosso convidado para ver qual categoria você se encaixa. Tem o livro. O livro vai até R$ 20 mil para quem tiver um livro já pronto para lançar e receber esse fomento cultural, que é o fomento dentro da Lei PNAB, que é a Lei Aldi Blanc. Então, você que tem interesse em um agente cultural, acesse o site da Prefeitura, www.sapezal.mt.gov.br. Lá tem o edital da PNAB, tem todos os anexos e pode procurar também nós no Departamento de Cultura, que fica lá na Avenida Dourado, daremos maiores informações, mas é interessante que leia todo o edital. Então, no site da Prefeitura de Sapezal.